O primeiro-ministro da Eslováquia, Robert Fico, foi baleado nesta quarta-feira após uma reunião de gabinete na localidade de Randlova. A imprensa local informou que ele foi hospitalizado e que o suspeito pelo disparo teria sido detido. O diretor do hospital, onde o premier foi atendido, detalhou que ele vai ser transferido para a capital do país, Bratislava. Autoridades como a presidente eslovaca Zuzana Kaputova e a chefe da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, condenaram o ataque, cuja motivação ainda não foi esclarecida.